Comunicado importante Considerando as dúvidas quanto às atribuições dos profissionais do sistema com fé a CREA, com a edição da Lei 12.378, o CREA Minas esclarece Não existe limitação ao exercício das atribuições concedidas pelo CREA aos seus profissionais. A lei prevê que, enquanto não editada uma resolução conjunta entre os conselhos, deverá ser aplicada a norma que garanta aos profissionais a maior margem de atuação. O CREA Minas reafirma Não existe decisão judicial que proíba os profissionais do sistema de exercer as atividades compatíveis com as atribuições legalmente concedidas há mais de 80 anos. CREA Minas Construindo soluções